Eu quero ser mulher perto de mim Eu quero ter mulher perto de mim Se não vou virar minha cabeça Se não vou virar minha cabeça Eu quero ter mulher perto de mim Eu quero ter mulher perto de mim Se não vou virar minha cabeça Se não vou virar minha cabeça Mulher, eu só trato com carinho Mulher, alivia minha dor Mulher, eu só trato com beijinho Com ela gosto de fazer amor Sou do movimento feminista Na luta por sua liberação Fugir do preconceito do careta E da ignorância do machão Mulher, só merece sentimento Mulher, é amor no coração Mulher, não é só pra fazer sexo Mulher, tem a sua opção Sou do movimento feminista Na luta por sua liberação Fugir do preconceito do careta E da ignorância do machão Eu quero ter mulher perto de mim Eu quero ter mulher perto de mim Se não, vou virar minha cabeça Se não, vou virar minha cabeça Mulher tem sua dignidade Não merece discriminação Seu sexo, raça, sua cor Os frutos da sua libertação Sou do movimento feminista Na luta por sua liberação Fugir do preconceito do careta E da ignorância do machão Eu quero ter mulher perto de mim 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 Tem mulher